Meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã, quero aqui na manhã desse dia cumprimentá-los a todos, tá? Que Deus abençoe a cada um, meus amigos que estão do outro lado nos acompanhando através do YouTube, tá? Quero aqui, antes de começar o vídeo, quero aqui pedir pra você nos ajudar aí, tá? O nosso canal, o canal Samuel Xinguara, você pode estar deixando o seu joinha, você pode estar se inscrevendo, compartilhando aí com os seus amigos, apertando o sininho, tá? Que Deus abençoe a vocês, nessa manhã desse dia, mais uma vez, eu quero falar um pouco com você a respeito da vida conjugal, tá? Sobre, nós estaremos falando aqui a vida, né? A dois que se torna uma só carne. Quero, como base desse texto, ler com você um versículo da Palavra de Deus, que está no livro de Marcos, tá? Marcos, que é o segundo livro dos Evangelhos aí, Marcos, capítulo de número 10, e o versículo de número 8, tá? Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Deus querido, talvez, a gente não tenha parado pra pensar, e pra valorizar, essa união, tá? Essa união a dois, mas, a gente vai ver que foi desde o primórdio, desde o princípio, que Deus estabeleceu, tá? A criação da família, através da união de duas pessoas, né? Entre o homem e a mulher. Lá no livro de Gênesis, ali no princípio da criação, a gente vai ver que a Bíblia descreve que Deus, primeiro, Ele organiza a casa, né? Primeiro, Ele organiza a casa. A Bíblia diz que Ele faz tudo, separação entre a água e terra, água e céu, terra e céu. Então, a Bíblia diz que Ele cria os animais, Ele cria as árvores, as ervas daninhas, cria todo tipo de animais, terrestre, marítimo, as aves que voam. E depois que Deus cria tudo, Ele organiza a casa, Ele agora faz ali a sua imagem, a sua semelhança, que é o homem. A Bíblia diz que Deus primeiro fez o Adão. O Adão, Ele foi feito direto da terra, né? Direto do pó da terra. A Bíblia diz que Deus forma o homem. Fez um boneco de barro, depois do boneco de barro feito, a Bíblia diz que Deus sopra na sua narina e coloca o fôlego de vida, ou seja, a parte de Deus que tem no homem. O homem, Ele tem duas essências, tá? O homem, Ele tem duas essências. Essência barro, tá? Essência barro e Ele tem a essência Deus, que é a principal, tá? A essência Deus. E Deus, Ele fazendo isso, depois que Ele faz o homem, a Bíblia diz que agora Deus olha como se prestasse atenção e vesse os animais tudo sendo um casal e um homem sozinho. Aí Deus olhou e disse, é bom que o homem não esteja só, né? Farei uma disjuntoura, uma companheira. E Deus, então, a Bíblia diz que Deus adormece o homem, tira do homem uma das suas costelas e ali Ele forma a mulher. Então daí já começa, tá? Já começa esse cumprimento desse versículo, né? Se tornarão uma só carne, pois a mulher foi formada do homem, tá? Do homem. Então é, bíblicamente, a convivência, tá? Entre um homem e uma mulher. E depois que Deus, Ele forma isso aí, Ele faz a mulher do homem, ou seja, Ele cria a mulher não é mais da terra, agora já cria a mulher do homem, aí Deus determina, então, agora para o homem multiplicar, frutificar e multiplicar e encher a terra, né? Isso é uma determinação de Deus. E daí surgiu, então, o casamento, tá? O casamento, né? Para um homem e uma mulher viver. Quando a gente vê a Bíblia descrevendo, né? No livro de Marcos, aqui o escritor, ele está dizendo sobre uma unidade, né? O homem e a mulher, quando eles casam, legalizam a sua vida conjugal, primeiro, eles começam já do noivado, do casamento, uma união entre família, certo? Vem a família da noiva e a família do noivo, né? E ali já começa uma união de família. Para criar uma união de família, para criar mais uma família que vai vir aí dos noivos, né? Depois de casado, a Bíblia diz que se tornarão, tá? Se tornarão uma só carne. Quer dizer, depois de casado não existe mais dois, agora é unidade, tá? É unidade. Essa unidade, agora, eles têm que viver como se fosse só um, certo? Lutar como se fosse só um. Viver como se fosse só um. Se o noivo ou a noiva constituir alguma coisa, os dois, agora já não é mais a minha coisa, não é mais o meu objeto, não é mais o meu patrimônio, é o nosso patrimônio. Agora não é mais o meu dinheiro, o seu dinheiro, não. Agora é o nosso dinheiro. Agora não é mais eu consegui, não, não. É nós conseguimos, né? É a minha casa, não. É a nossa casa. Porque agora se tornou uma só pessoa. É como se fosse a igreja. A igreja de Jesus Cristo, ela é desse mesmo assunto, dessa mesma linha de pensamento. A igreja, por mais que ela tenha aí os seus cem, seus cinquenta, sessenta, duzentos membros, a Bíblia vai dizer que nós somos uma só unidade em Jesus Cristo. E assim também é a união conjugal. É por isso que o historiador aqui diz, né? E serão os dois uma só carne. Serão os dois uma só carne. Os dois vêm, sai a noiva da família B, vem o noivo da família A e agora se tornarão. Enquanto na família, cada uma, ela na B e ele na A, era dois. Agora depois que esses dois corpos, um vem da família A e outro da família B, se unem. Depois de unir no matrimônio, no casamento, agora ele se torna uma só carne. Era dois, até pertencer à família B e à família A. Mas depois que casam, aí agora é uma só carne, né? Uma só carne. É por isso que a gente tem visto que tem casamento que não estão dando certo. Casamentos que vêm sofrendo ruptura, vêm sofrendo desgaste. Sabe por quê? Porque as pessoas não conseguem viver nessa unidade. As pessoas não conseguem trazer para si essa união de um só corpo. Eles querem, mesmo casado, ter ou permanecer nessa divisória. E aí não tem como funcionar. Um casamento para ser bem sucedido, bem abençoado, ele tem que ser nessa base, nessa linha de pensamento. Tem que ser só uma carne, sabe? Dois, enquanto era noivo, enquanto era namorado. Mas casou, agora se torna uma só carne. Aí a gente vê mulher que ainda leva aquela frase de solteira, né? Isso é meu, isso é eu resolvo, isso eu faço, isso eu mando, isso eu não mando. Não é assim. Na casa de um casal que teme a Deus, quem manda nela não é o casal, quem manda nela é Deus. É os princípios da palavra de Deus. É os princípios que regem as doutrinas das escrituras sagradas. E se assim as pessoas fizerem, eles vão estar iniciando um matrimônio, uma união conjugal, aonde virão os filhos e essa família será abençoada. Não é assim que está no Salmo 128? Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor, não é? Vamos ver aqui no Salmo 128, o que se descreve a respeito de uma família, de um homem. Porque quando a Bíblia fala do homem, a Bíblia está falando na mulher também, tá? E o Salmo 128, ele diz assim, ó. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, tá? Primeiro, você tem que temer a Deus, temer ao Senhor. Segundo, andar nos caminhos do Senhor. Tem pessoas que até temem a Deus, mas na hora de seguir os caminhos, não segue. Porque o caminho é esse, sabe? Uma vida para ser abençoada, ela é instruída ou instruída pelos princípios que regem a Palavra de Deus. Na hora que a pessoa sai dessa linha de pensamento e começa a fazer o que ele pensa, ou prossegue sob pensamentos mundanos, porque nós estamos sabendo que aí no mundo, por exemplo, tem a tal da evolução, da atualidade, tem umas mulheres aí que não querem saber de princípio bíblico, que andam lutando aí, diz elas pelos seus direitos, direito de mandar na casa, direito de mandar no homem. Isso é fora dos caminhos do Senhor. Se tu quer ser abençoada, meu irmão, chega aqui. Se você quer ser abençoada, você também, meu irmão, não ande segundo a tua própria vontade, conforme o teu pensamento. Anda conforme os princípios da Palavra de Deus. Eu acabei de dizer que uma casa, uma família que teme a Deus, quem manda nela é a Palavra de Deus, quem manda nela é Deus, é os princípios da Palavra de Deus. Aí deve bem, porque aí a mulher vai entender como que ela tem que viver, o homem vai entender como ele tem que viver, porque, primeiro, Deus não tirou a mulher da cabeça do homem, não, mas também não tirou a mulher dos pés para ser pisada, humilhada. Deus tirou a mulher das costelas, olha só, está bem repartido no meio. Então a mulher, o controle, saiu do meio. Então a mulher, ela é uma coisa abençoada, ela não é nem é da cabeça, também não é do pé. Deus tirou do meio. O homem não vive sem a mulher e nem a mulher vive sem o homem. Dois vivendo em comum acordo. A Palavra de Deus também vai dizer para nós, andarão dois juntos se não estiver de acordo. Não tem como caminhar, não tem como andar. Meus queridos, meu irmão, tu quer ter uma família abençoada, tu quer ter uma casa abençoada, tu quer ter um casamento abençoado, ande conforme os princípios da Palavra de Deus. Observe o Salmo 128, ele vai dar para você que as deixa, a estrutura de que ou de como você ter essa família abençoada. A Bíblia diz que quando um homem teme a Deus, a mulher dele é como uma árvore futífera sobre a sua mesa, sabe? Os filhos, sabe? Os filhos serão como planta de oliveira. Aí lá ele resume dizendo, aí você vai ver os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Meu irmão, tem muitas pessoas aí que não estão conseguindo nem constituir família. Sabe? Não chega, destrói logo, porque não querem temer a Deus, não querem andar pelos princípios da Palavra de Deus. Eu quero aqui pedir para você, observe a Palavra de Deus. Observe o que fala a Palavra de Deus. Nós não vivemos de evolução, nós não vivemos aí de batalha sobre direito, não, a Bíblia já rege para nós. É só caminhar como a Palavra de Deus manda. Você já está vivendo com uma vida seguindo sobre as bênçãos de Deus. Não vai adiantar você sair dos princípios da Palavra de Deus, sair atrás de evolução, e depois você não ter paz na sua família. Quero eu pedir para você mais uma vez, ande pelos princípios da Palavra de Deus. Aí você vai iniciar um bom casamento e constituir uma família, ter filhos e ainda ter a oportunidade de ver os filhos dos teus filhos. Que as bênçãos de Deus sejam sobre a tua casa, que as bênçãos de Deus sejam sobre a tua união conjugal, que as bênçãos de Deus também sejam sobre você, que está lutando para constituir uma família. Você que talvez está noivo, noiva, que Deus abençoe teu casamento, que Deus abençoe aí a tua união conjugal, mas que você entenda um negócio, se você quer ser abençoado, então ande pelos princípios da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, deixo aqui meu abraço, e até mais no próximo vídeo. Nós estaremos aí colocando através do YouTube, o canal Samuel Xinguara. Fique com Deus, um abraço.